Olá pessoal, meu nome é Josivan do PET de Ciência da Computação e esse é o vídeo 3 do curso Criando Jogos 2D com Unity. Hoje nós vamos ver os scripts em Unity, a gente vai ver como criar um script, o script a gente cria como um component, a gente viu na aula anterior o que eram os components e a gente vai ter uma introdução sobre a linguagem C-Chart, que é a linguagem utilizada nos scripts do Unity. Antigamente o Unity permitia você usar também JavaScript, mas atualmente a única linguagem que você pode utilizar para escrever os scripts do Unity é C-Chart. A gente vai ver também a estrutura geral de um script, quando a gente cria um script no Unity já vai ter um pouco de código pronto já para você, de exemplo, e esse código é baseado em uma classe chamada MonoBehaviour, a gente vai ver o que são classes, vai ver um pouco sobre essa classe MonoBehaviour e a gente vai mostrar também a API e a documentação do Unity para vocês aprenderem a consultar, usar a API como consulta. Vamos começar criando um script, mas antes da gente criar o script, a gente vai precisar de um ambiente de desenvolvimento e o que a gente vai utilizar como ambiente de desenvolvimento é o Visual Studio Code. E aí vocês vão pesquisar por Visual Studio Code, vão aqui em Download, vocês podem usar tanto o Visual Studio Code quanto o Visual Code, que é um roxinho, mas a gente recomenda que se utilize o Visual Studio Code, vocês podem usar qualquer editor de texto também, na verdade, até bloco de notas, mas a gente recomenda utilizar o Visual Studio Code para todo mundo ter o mesmo ambiente de desenvolvimento e não ter dúvidas que não estejam ligado ao desenvolvimento em si, a gente tem uma forma de unificar. E vocês podem baixar tanto a versão 1 para o Linux, mas a gente está usando o ambiente Windows também para uniformizar o desenvolvimento, tem alguns problemas que vocês vão encontrar desenvolvendo em outras plataformas, mas aí vocês vão baixar para o sistema operacional de vocês, se ele é 64-bits ou 32-bits. E outra coisa que vocês vão precisar também é a plataforma .NET, que vocês vão pesquisar por .NET Framework, se precisar só por .NET vai aparecer outras pesquisas, mas vocês podem pesquisar também por .NET, vai aparecer aqui e vocês vão botando aqui em Download, a gente tem aqui a plataforma .NET 4.5, a gente não vai usar nenhuma versão específica, acredito que não vai ter nenhum problema se vocês usarem outra versão, mas no caso aqui eu nem sei qual a versão que a gente está utilizando, mas vocês podem utilizar a 4.5 mesmo, acredito que não vai ter tanto problema. A plataforma .NET, para quem já é programador Java, você pode pensar nela como sendo uma JVM, uma máquina virtual. Ela é uma plataforma que vai possibilitar você executar código de várias linguagens, não só do C Sharp, mas outras linguagens que o .NET possibilita você gerar código para ele, que você vai poder executar tudo no Windows. Ela é uma plataforma mais voltada para Windows, para você ter uma unificação da compilação do código. Mas enfim, só a critério de que a gente vai precisar disso aqui, para poder mostrar no Visual Studio Code algumas funcionalidades. Com essas duas coisas instaladas, a gente vai criar os nossos scripts como um component e editar no Visual Studio Code. A gente vai criar um script, primeiro a gente vai criar um projeto, que eu ainda não mostrei como fazer. A gente vai criar aqui um projeto 2D, a gente vai desenvolver um jogo 2D, mas isso pode ser mudado posteriormente, ele só vai adicionar umas configurações iniciais para a gente trabalhar com 2D, se a gente for com 3D, se a gente for com 3D, ele já vai estar com as configurações iniciais para 3D. Então vamos selecionar 2D para facilitar. A gente criar um projeto. Ok, temos aqui agora a nossa cena aberta. Na nossa pasta de assets a gente tem uma pasta de Sims, que tem essa cena que está aberta, que foi nomeada como SimpleSim. A gente vai criar algumas pastas aqui para organização. Primeiro uma pasta de scripts, que é onde a gente vai salvar os nossos scripts. E uma pasta para sprites. Mais adiante a gente vai usar para poder armazenar os arquivos que a gente vai precisar. A gente vai precisar algumas imagens. E vamos criar aqui um objeto para poder colocar um script nesse objeto. Vamos criar um novo objeto, chamar ele de player. E aqui a gente tem um componente de sprite. A gente vai falar mais adiante, mas só para adiantar, seria o componente que é armazenar a imagem, como visualizar o objeto. E a gente tem uma imagem aqui que a gente pode simplesmente arrastar e colocar nessa pasta de sprites. Que a gente vai utilizar no nosso player. Você pode clicar aqui, arrastar para a sprite. E se a gente clicar no nosso player, dá um F. Dá para ver que está pequeno, mas... A gente não vai se ligar nisso agora, no tamanho. Por enquanto você quiser deixar o objeto maior, você pode aumentar a escala, por exemplo, colocar aqui 5x5. E... Ok, agora a gente vai adicionar um script. AddComponent, a gente pode colocar um... Por exemplo... Criar um novo script. Colocando um nome. Quando a gente digita um nome de um... De algo que não está aqui, com um componente já pré-definido, ele vai sugerir a você criar um novo script. Que ele já reconhece que o que você está tentando criar é um... Reconhece como se o que você estivesse tentando criar é um componente de script. Você já pode criar em new script. Ele vai pedir o nome do novo script. É esse mesmo. E a gente vai criar em... Vai clicar em create. E aí a gente clica aqui nos 3 pontinhos. Uma vez que o script está criado, a gente pode editar. Já que a gente instalou o Visual Studio Code, ele vai abrir nosso script no Visual Studio Code. E a gente tem aqui... Uma coisinha que eu esqueci. A gente quando cria um script, ele está na pasta de assets e não na pasta de scripts que a gente criou aqui. Então a gente precisa mover primeiro. Ok. E quando a gente vem aqui pro... De volta pro Visual Studio Code, ele atualizou aqui. Mas ele estava com o arquivo aberto. Então se a gente começar a editar esse arquivo aqui, perceba que aqui... Ele está como deletado. Na verdade o que eu fiz foi remover, mas o editor reconhece como se ele tivesse sido deletado. De fato o arquivo já não está mais nessa pasta de assets. Ele está dentro da pasta de scripts que está dentro da pasta de assets. Então eu vou fechar e abrir de novo. Agora na pasta correta. E aqui a gente já pode verificar alguns conceitos do C Sharp antes de eu ir direto a falar especificamente a linguagem. Mas coisas que a gente vai ver é a classe. A gente está criando aqui uma classe. O public é que ela é pública. Isso é modificador de acesso. A gente vai ver os outros modificadores de acesso. E a classe é chip que a gente criou como o nome do script. É o nome do component também. E aí a gente tem dois pontos e o nome... Isso aqui é uma classe. Que a gente vai ver mais detalhadamente sobre ela ainda hoje. Ainda nesse vídeo. Mas esses dois pontos estão dizendo que essa classe é uma classe derivada dessa classe. A gente vai ver também o conceito de herança. E aqui essas três primeiras linhas a gente tem a importação de bibliotecas. Então a gente vai ter em todo o script que a gente vai criar. Ele vai importar essas três bibliotecas. E algumas coisas que a gente vai utilizar mais à frente. A gente vai especificar quando a gente precisar de uma biblioteca específica. E também quando a gente não precisar dessas bibliotecas a gente retira. Por enquanto vamos deixar essas bibliotecas aqui. O padrão básico que a gente vai utilizar. E a gente tem aqui dois métodos que já são inicializados quando a gente cria o script. O método start e o método update. São dois métodos que fazem parte da classe MonoBehaviour e do tipo Void. Por padrão do C Sharp. Os métodos são iniciados com letra maiúscula. Ok? Vamos começar a falar especificamente sobre o C Sharp. Mas antes só alguns avisos que esse vídeo não é uma aula completa de C Sharp. Então a gente não vai abordar tudo o que é possível. Pelo menos não todos os conceitos que são necessários para você saber de C Sharp. Pelo menos a gente vai falar sobre os conceitos que são necessários para esse projeto. É uma linguagem usada para escrever os scripts do Unity, como eu falei. E como a gente viu, a gente pode adicionar os scripts aos GameObjects para poder interagir com outros objetos. Então a gente criou um GameObject. A gente pode manipular o próprio objeto ao qual o script está associado. ou outros objetos. E aí a gente vai ver mais adiante como fazer isso. Ok. Vamos falar agora de classes e objetos. As classes são tipos definidos em script. Em linguagens de programação. Estamos falando aqui especificamente dos conceitos de classe e objeto em programação orientada ao objeto. Não confundir com os GameObjects, porque os GameObjects são elementos do framework do Unity. Então a gente está falando em objetos de uma forma mais geral. Mas assim, todas as entidades do Unity pertencem ao GameObjects e elas são do tipo GameObjects, que é uma classe da API do C Sharp e do Unity. Então você pode criar uma referência de um GameObjects e aí ele vai passar a ser, de fato, uma instância de um objeto. Os objetos são uma instância de uma classe. Então, por exemplo, a gente pode se referir a uma câmera no script usando um objeto da classe câmera. E aí, para deixar um pouco mais claro esses conceitos de classe e objeto, vamos lá para o script. Se eu criar aqui, primeiro eu tenho que criar como público, eu vou criar um atributo, public, camera, e colocar o nome camera. E aí uma coisa interessante do interface do Unity é que quando você cria um atributo como público, ele pode ser acessado na interface do objeto no editor do Unity. Então a gente vem aqui em player, perceba que aqui o nosso componente de script apareceu um campo aqui chamado câmera. E a gente tem aqui esse campo que está como nome, mas ele coloca entre parênteses a classe que ele espera o objeto. Então ele espera um objeto da classe câmera. Se a gente pega aqui e arrasta, a gente passa aqui a ter uma referência para o objeto câmera. Então a gente tem aqui câmera é o tipo do objeto, que é uma classe, e câmera mesmo aqui, que a gente pode acessar mais aqui embaixo. Se a gente digita câmera, ela aparece já como sugestão. Então a gente pode acessar outros, não está aparecendo sugestões, mas enfim, a gente pode acessar essa câmera e modificar ela em código. A gente como acessar essa câmera em código. Se a gente cria, por exemplo, um outro objeto aqui do tipo, deixa eu ver... AudioSource, por exemplo, e aí a gente vem aqui em player, se a gente tenta arrastar o AudioSource para a câmera, perceba que aparece essa bolinha com um tracinho indicando que não é possível você atribuir um AudioSource para esse campo porque ele está esperando um objeto da classe câmera, que tem uma referência para a classe câmera. Eu falei que, por convenção, os métodos do C Sharp, das classes do C Sharp, eles são inicializados com letra maiúscula. Existem outras convenções que a gente deve seguir também. Algumas são boas práticas, outras são a questão de... que podem gerar erro mesmo. E dentre elas, a gente tem que os arquivos expressos vão começar com letra maiúscula. Então, é uma conversão até para você diferenciar a declaração de classe. É uma boa prática. Os nomes com mais de uma palavra, eles devem seguir um camel case para melhor legibilidade. Então, se a gente tem um nome grande, a gente pode colocar composto por várias palavras. A gente não pode colocar espaço entre o nome. Então, o nome de uma classe tem que ser todo junto, não pode estar separado de espaço. E o nome do arquivo deve seguir também essa convenção. E aí, a gente separa as palavras colocando a primeira letra dela em maiúsculo. Fica mais legível. E o nome da classe precisa ter o mesmo nome do arquivo. A gente não pode ter o arquivo com um nome, com uma classe, com outro. E declarado dentro desse arquivo, uma classe com outro nome. Atributos e métodos, a gente tem os atributos, eles são como se fossem variáveis, para quem conhece programação operativa. Só que elas existem dentro de uma... elas estão encapsuladas dentro de uma classe. Então, elas fazem parte de uma classe. Então, a forma como a gente acessa ela é a partir da classe onde ela está declarada. E os métodos, eles são funções que pertencem à classe. Então, você pode pensar em métodos como se fossem as funções em uma programação imperativa. Por convenção, como eu disse, os métodos, eles também são escritos com camel case em C Sharp. Isso é uma convenção de C Sharp. Uma boa prática da linguagem. Os mortificadores de acesso eu falei quando eu estava falando sobre a palavra reservada public. que a gente tinha ali na declaração da nossa classe, que a nossa classe era pública. Eles são modificadores de... eles modificam a restrição do nível de visibilidade dos métodos e atributos de classe. No caso, a gente tinha uma classe pública, então ela tinha a visibilidade pública, que é o acesso mais irrestrito, sem restrições. Porque ele pode ser acessado em qualquer outra parte do código. E aí a gente tem os modificadores de acesso mais comuns, o public, o private e o protect. O private, que é o privado, ele pode ser acessado apenas dentro do código da mesma classe. Então, se a gente declara um atributo como private, ele só pode ser acessado dentro daquela classe. E a gente tem algumas implicações, por exemplo, a gente pode colocar private como... uma classe como sendo private, e aí significa que ela não vai poder, por exemplo, ser instanciada. E aí, a gente tem um protect também, que ele tem uma restrição a partir da classe ou do derivado dela. Então, ela é como se fosse o private, só que ele dá um acesso a mais que o private, que é poder ser acessado em classes que são derivadas. A gente ainda não viu a herança, mas... Eu falei brevemente quando eu disse que o... Toda classe... Todo script que a gente cria, ele já cria pra gente como... O Unity aqui cria pra gente como um... Derivado da classe MonoBehaviour. Então, a gente viu lá. E a gente tem outros modificadores de acesso que eles não são tão comuns assim, que são o Internal, o Protected Internal, o Private Protected, que eu não vou entrar em muito detalhes sobre eles, porque a gente não vai utilizar. Então, fica apenas como critério de curiosidade. Se vocês quiserem procurar mais sobre... Aprender mais sobre C Sharp, sabem que existem outros modificadores de acesso. E aqui a gente tem um exemplo do que a gente poderia implementar de... Com modificadores de acesso, que é uma prática comum a gente colocar alguns atributos que a gente não quer que sejam acessados diretamente, como o Private. E aqui a gente tem um Private pra Current Health, o valor atual da vida do personagem, e a gente tem... A gente pode colocar um MaxHealth, que seria a vida máxima, e podemos implementar duas funções do TakeDamage e Heal pra acessar a nossa CurrentHealth, que aí a gente... Esse MaxHealth também poderia ser um atributo Private pra gente não acessar ele diretamente, né? Mas, no caso aqui, a gente tá fazendo um encapsulamento, um programação orientado ao objeto, a gente chama de encapsulamento, da variável, do atributo Health, do CurrentHealth, no caso. E aqui a gente tem... A gente pode implementar um... Esses dois métodos, TakeDamage e... O Heal é como acesso indireto ao CurrentHealth. Ok. A gente pode fazer aqui... Cadê eu... A gente pode colocar um PrivateInt CurrentHealth e um PrivateInt MaxHealth, por exemplo. A gente pode implementar as funções... VoidTakeDamage Recebendo um Int Damage E aí, a gente vai fazer... Verificar se o CurrentHealth menos Damage Damage for maior ou igual a zero E aí, a gente vai fazer com que o CurrentHealth seja igual a CurrentHealth menos Damage E aí, Else CurrentHealth vai ser igual a zero E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente não... A gente não espera que nesse jogo a gente tenha uma vida negativa CurrentHealth menos... É, abaixo de zero. Então a gente pode fazer essa verificação. E aí a mesma coisa pra um método, um possível método Heal. E aí, a gente pode fazer essa mesma verificação, só que... opa... essa mesma verificação... colocando... amount aqui... Só que ao invés de menos, mais... e quando a gente cura, a gente não pode curar acima do nosso MaxHealth. Ok? Ah, vou abrir agora porque que o MaxHealth estava como público... é... a gente... por enquanto a gente vai colocar aqui o MaxHealth como público... Para poder acessar lá no editor. Então... Espero carregar aqui... Enquanto carregar a gente vai editando aqui... E aí, é... isso aqui seria um dos motivos a gente usar os modificadores de acesso, né? Existem vários outros motivos, mas um dos motivos principais é o encapsulamento. E... Vamos ver... Ok? É... Aqui a gente tem o MaxHealth, que a gente pode atribuir um valor a ele. E aí, a vantagem de colocar ele aqui, né? Pra aparecer no... no inspetor, é que a gente pode manipular isso aqui como se fosse... Como é realmente um component e reutilizar esse component, esse script aqui, em vários outros... Outros GameObjects. Então a gente não precisa usar... A gente não precisa colocar um script para cada GameObject. A gente pode reaproveitar scripts para outros GameObjects. Ok? A gente tem a câmera aqui... é... Vou remover a câmera. E aí, é... Eu falei também sobre o... Protected, né? Então... Explicando pro... Caso do Protected... Se a gente tivesse uma classe que herdasse de... Chip... Por exemplo... Então... Se a gente tivesse uma classe aqui... Public... Class... Enemy... Aquela herda de... Chip... A gente... A gente... É... A gente teria... A gente não teria como acessar esse tributo aqui... O CurrentHealth... Então se a gente tentar... Só pra mostrar... A funcionalidade de depuração aqui... Pra carregar... Nós vamos usar o console pra... Verificar se existem erros nos nossos códigos... E aí... É... Só pra ver se esse script... Na verdade ele vai verificar todos os scripts... Que estão sendo utilizados no... Na cena, né? Mas... A gente clica em Play... É... Ele vai mostrar... Aqui no console... Caso... Haja algum erro... Como o nosso código não tem nenhum erro... Por enquanto... A gente... É... Pode... Continuar... Ok? Aí... Eu vou criar aqui um método... Test... Que eu vou tentar fazer... Atribuir... Um valor... A... MaxHealth... E aí... Se a gente tentar executar lá... Perceba que... Opa... CurrentHealth... CurrentHealth... E aí... Se a gente tentar executar... Perceba que ele... Ele já dá erro aqui antes mesmo de executar... Ele... É... Acusou que ele tem um erro aqui... Que... O CurrentHealth... Ele é inacessível... E aí... Porque a gente está como... Private... Se a gente colocar como... Protector... O erro vai sumir... Ok... Sumiu no console erro... Se a gente executar... Também não vai aparecer nenhum erro... Nesse... Console... E é importante de vez em quando a gente dá um clear aqui... Para limpar todos os erros... Porque as vezes... Tem uns erros que... A gente conserta e eles não somem... Mas... É bom sempre... Verificar o console... Ver se está dando algum erro... Ou o warning... O warning vão vir em amarelo... Ou os erros vão vir em vermelho... Temos os conceitos de setter e getter... Também que são conceitos de programação orientada ao objeto... Que eles são métodos para controlar... O acesso... A um atributo... Da classe... E aí... A gente tem setter e getter... Porque geralmente... É uma boa prática em... Programação orientada ao objeto... Você deixa... Os atributos como... Privados... E os setter e getter... Como... Público... Ou até... Não implementar... Dependendo de como você quer acessar a variável... Porque... Digamos que você queira... Permitir... Que uma variável seja acessada fora... É... Não seja acessada fora da classe... Para ser alterada... Então... Você não faz o setter... Você faz apenas o get... Para pegar o valor... E a gente tem o nosso caso... Do... Que a gente implementou... Do... CurrentHealth... Que a gente tem apenas... Dois métodos que... É... Que eles acessam... Essa... Esse atributo... Os setter e getter... A gente pode implementar eles... Como... Com palavras reservadas... Set e get... Que... Funciona um pouco diferente... Do que a gente tem... Do... Nos setter e getter... Implementados em outras linguagens... Orientadas ao objeto... Como por exemplo... Java... Vou mostrar aqui um exemplo... A gente tem o... Usando o... CurrentHealth... Que é... Que a gente... Colocou como zero... Mas... No real... O limite é o... MaxHealth... E aí... A gente tem... Esses dois métodos... Que são as únicas formas... Deveriam ser as únicas formas... De você... Alterar... O... Essa variável... Esse atributo... Porque ela... Esses dois métodos... Eles vão limitar... O valor... Do... CurrentHealth... Entre zero... E o... MaxHealth... A gente não quer... Que os valores... Passem... Desse... Intervalo... Então... É... Uma coisa que a gente... Poderia fazer... Para usar os... Os... Setter e getter... A gente pode colocar... Isso aqui como... Public... Apenas para... A gente colocar... O... A gente pode colocar... Os... Modificadores de acesso... É... Ao invés de colocar... Aqui na frente... A gente pode colocar... No... Setter e getter... No... Setter e getter... A gente pode colocar... Por exemplo... O get... A gente pode deixar... Como public mesmo... A gente pode acessar... Em qualquer lugar... Então... Se a gente não coloca... Nenhum... Modificador de acesso... Ele vai usar... Modificador de acesso... Que a gente colocou... Aqui na frente... Só que... Do setter... A gente quer que ele seja... Alterado somente... Dentro dessa classe... Por exemplo... E aí... Se a gente colocar... Como private... Como a gente colocou... Aqui... Para alterar... É... Isso aqui... Vai gerar um erro... Porque isso aqui... É uma atribuição... Então... É um set... Então... Isso aqui... É equivalente... Internamente... No... Se a gente... Se a gente... For... Aqui... A gente... Já vê... Que a gente... Tem... É... Um erro... De acesso... E a gente... Pode resolver isso... Por exemplo... Colocando como... Protector... Se a gente... Coloca como... Protector... Aí... A classe... Se a gente... Pode... Usar... O SETTER... Ok... Vai ser aqui... Um ORN... Mas... A gente... Não tem nenhum erro... Se a gente... Executar... A gente... Tem... A gente... Não tem nenhum problema... Ok... É... Temos também... Os métodos... E atributos... Estáticos... Que... Eles são... Métodos... E atributos... Que pertencem... A classe... Ao invés de pertencem... A um objeto... Então... A gente... Tem... Os atributos... É... Da classe... E... Se eles fossem... Estáticos... Eles iam ser... Comum... A todos os objetos... Da classe... Então... Por exemplo... A gente tem aqui... O... No... No... Nosso objeto... Player... É... A gente... Tem aqui... Deixa eu ver... Se a gente tivesse colocado... Aqui... Como... Public... Esse MaxHelp... Ele aparece... Aqui... No inspetor... Pra gente colocar... Então... A gente pode ter... Por exemplo... Usar esse mesmo script... Pra um... Um outro GameObject... E aqui... A gente coloca... Por exemplo... Sendo... O MaxHealth... Desse objeto... Mas a gente pode colocar... No outro objeto... 50... E aí... Esse atributo... Ele vai ser diferente... Pra cada... É... Cada GameObject... Porque... No GameObject... Você vai ter... Um... Um objeto... Dessa classe... Né... Desse script... No GameObject... Que... Cada objeto... Ele vai ser... Diferente... Ele vai ter um estado... Diferente... Só que... Quando a gente cria... Como sendo... Atributos... Estáticos... Eles vão ser comuns... De todas as classes... Então... Se a gente tivesse... Um MaxHealth... Estatic... Ele seria... Quando a gente atribuísse... O valor... Em um... Ele teria o mesmo valor... Nos outros... Então... E aí... É... Isso também vale... Pra... É... Pra... Métodos... Mas aí... No caso de métodos... As implementações... Costumam geralmente... Não alterar... De um... Objeto pra outro... E aí... É... A gente tem... É... Uma... Uma consequência... De... De ter um... Atributo... Estático... É que a gente pode... É... Acessar esse atributo... Sem instanciar um objeto... Também... Já que ele pertence a classe... A gente pode... Simplesmente... Acessar... Como... É o caso do exemplo aqui... Da classe... Câmera... Que ela tem um objeto... Chamado... Câmera.man... Câmera... É... Uma referência... A classe... E aí... A classe... Tem um atributo... Chamado... Câmera... Que ela é... Um objeto... Do tipo... Câmera... Mas... Ela é... Estático... Então... Ela é... Você não precisa... Inicializar... Instanciar... Um objeto... Do tipo... Câmera... Para poder acessar... A câmera... Principal... Herança... A gente já viu... Um pouco... Já... É... Como... É... Como é que é criada a herança... A gente criou um objeto... Aqui... Um... Enemy... Usando dois pontos... Chip... Isso significa... Que a gente está criando... Um objeto do tipo... Enemy... Que ele é... Herdado de chip... Por sua vez... Chip... Herdado de... Bono Behavior... Então... É... Por transição... Enemy... Ele é um... Mono Behavior... Então... A gente... É... Quando a gente... Herda uma classe... A gente passa a ter... Os objetos... Os... Atributos... E métodos... Que... Estão... Nível... Protected... É... Derivados na... Do... Protected... Para cima... Protected... Public... Eles são... Herdados... Na... No... No objeto... Que é derivado... Da... Classe... Base... Dele... É... E aí... A gente tem... Um... Um... Exemplo... É... Que eu falei... Acho que eu falei... Quando eu estava falando... Sobre... Transforming... Que é o único... Componente... Que... Não pode ser... Removido... É um outro... Exemplo... De... Herança... A gente tem... Um... Rect... Transforming... Que é uma classe... Derivada... De... Transforming... Que é uma classe... Derivada... De... Transforming... É... E aí... É... Todas as classes... É... 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 As entidades... Do... Do... Na cena... Do... No Unity... Elas são... Derivadas... De uma classe... GameObject... E... É... A gente pode ver... Os... Os... Atributos... E da... Os métodos e atributos... Dessa classe... Aqui na documentação... Depois a gente vai... Abrir a documentação... E dar uma olhada... Mais detalhada... É... A gente tem o conceito de... Generics... É... Generics... Eles são... Esse conceito existe também... No... No Java... Para quem está familiarizado... Com Java... E a forma de sintaxe... É... Bem parecida também... É... Generics... Eles são... Tipo genérico... A gente pode pensar... Como sendo... Uma variável... Para o... O tipo... Então... A gente tem uma variável... Para o valor... Que é uma variável comum... É um atributo comum... Por exemplo... Int... A gente tem aqui... O... IntCurrentOut... É... A gente tem uma variável... É... Onde... O que varia... É o valor dela... Então... A... A gente... Pode atribuir... Valores como... 10... 20... 30... Zero... Enfim... E aí... A gente poderia... Se a gente fosse usar o generic... Primeiro... A gente teria que declarar o generic... É um canto aqui... Por exemplo... G de generic... E aí... A gente tem... O... G... Que aqui... Ele representa uma variável... Para o tipo... Então... Tem uma variável... Que pode ser qualquer coisa... Por exemplo... É... Isso é muito usado... Em... É... Classes que a gente chama de... Collection... A gente tem as collections aqui... É... Porque... Porque elas usam... Elas... Essas classes collection... São classes de lista... Por exemplo... Coleção de objetos... E aí... Elas aceitam objetos genéricos... Então... É... A gente pode criar uma lista... De qualquer coisa... Dessa forma... A gente coloca o nome... O nome da lista... E aí... É... A gente... Coloca... Por exemplo... A gente vai criar uma lista de inteiros... Ah... Uma lista de... De chip... Por exemplo... A gente pode ter uma... Teria uma lista de... De naves... E aí... A gente colocaria o nome da lista... New... É... Lista de chip... A gente criaria assim... Uma lista... Para... A gente faria isso... Dentro de um método... Seria... Um lado de fora... E assim que a gente cria... Por exemplo... Listas... Usando o... Generic... E aí... É... Como eu disse... A gente tem aqui... Esse... O... 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 A palavra que está entre... Maior que e menor que... Ela representa como se fosse uma variável de tipo... A gente tem um método... Implementado da classe... GameObject... Chamado... GetComponent... Que... É um exemplo de... É... Generic... Que a gente tem aqui... Um... GetComponent... E o nome da classe... Esse é um método... Que ele vai pegar um... Component... Do tipo... Classe... Caso ele exista... E... Caso ele não existe... Ele vai dar... Um... Retornando... Então... Digamos que a gente... Ia colocar... Por exemplo... A gente vai criar... Um... Public... Deixa eu ver... A gente tem aqui... Um... SpriteRender... Por exemplo... É... SpriteRender... Ele é um... Uma classe também... Então a gente pode colocar... Aqui... SpriteRender... SpriteRender... E aí... A gente pode atribuir... Esse SpriteRender... SpriteRender... Como... GetComponent... E a gente coloca o nome da classe... SpriteRender... E aí... Só pra... Me certificar... Eu vou... Apaguei, apaguei. Só para me certificar que não tem nenhum erro, não deu nenhum erro, se eu executar isso aqui, ele vai... ok, não deu nenhum erro. Só explicando o que esse código faz, esse SpriteHender é o component, representando o component, SpriteHender. Geralmente, quando a gente tiver um component aqui, ele vai estar separado por espaço, a gente junta isso aqui com o camelCase, provavelmente vai ter uma classe para representar esse component. Então, é assim que a gente pega um component de uma classe. Desculpa, de um GameObject. E aí, a gente tem os attributes. Esse attributes, ele é algo específico de C Sharp. Tem algo parecido no Java também, chamado Annotations, que elas são... Elas adicionam metadados ao código. Não são coisas que vão ser usadas de fato no código, mas vão ser usadas pelo programador, vão ser usadas pelo compilador. E aí, a gente tem aqui um exemplo de um atributo, não confundir com atributo mesmo, de programação orientada a objeto, mas os atributos, eles são metadados. Então, atributos, no contexto de C Sharp, eles são os metadados. A gente tem esse aqui, Hide Inspector, que a gente pode usar, por exemplo, a gente viu que quando a gente coloca um atributo aqui como public, a gente vê ele, como eu criei esse SR aqui, ele aparece no inspector do objeto dentro do component de script. E aí, se eu quiser que ele não apareça, eu posso botar Hide Inspector. É isso mesmo. Hide Inspector. Ele sumiu. E estava aparecendo, agora não aparece mais, mesmo ele estando public. Porque isso aqui é uma implementação padrão do Unity, que ele vai olhar tudo que está como public e ele vai mostrar no inspector. A não ser que ele tenha o annotation, que isso aqui vai ser avaliado pelo compilador. Vai ser analisado no mesmo código, antes de decidir se vai mostrar ou não no inspector. Então, isso aqui não tem a ver com a linguagem em si, com o código em si, mas isso aqui é analisado a nível, a nível mais, menos de execução. A nível mais de análise de código. E agora vamos ver a estrutura de um script MonoBehaviour. Como a gente viu aqui, quando a gente cria um código, ele é derivado de MonoBehaviour. Eu vou apagar esse enemy só para... A gente não vai precisar mais. Vou exemplificar. E aí, quando a gente cria um script, como eu disse, ele é derivado automaticamente do MonoBehaviour. E a gente pode sobrescrever esses métodos. Uma das coisas que a herança possibilita para a gente, a gente pode herdar os métodos e se a gente não sobrescreve, eles vão ser executados do jeito que ela é implementada na classe base. Mas se a gente quiser, a gente pode ter uma implementação que a gente vai sobrescrever. E aí, os principais métodos do MonoBehaviour que a gente precisa saber é o Awake, Start, Update e FixedUpdate. Tem outros métodos, mas esses são os que a gente vai usar mais. O Awake, ele é um método que é chamado assim que o objeto é carregado. O objeto no qual o component está inserido. O método Start, ele é chamado logo depois do Awake. Então, se você precisar usar alguma coisa que ela já tenha que ter sido inicializada antes, você pode usar uma garantia que você vai ter que tudo que for feito no Awake, ele vai ter terminado antes de você começar o Start. Então, é importante, caso você queira garantir que alguma coisa já tenha sido feita antes de fazer o Start, você implementa no Awake. E o Update, ele é um método que, como eu disse anteriormente, ele é chamado uma vez por frame, que é diferente do FixedUpdate, que ele é chamado em intervalos definidos por Time FixedUpdate, FixedDeltaTime, que ele é independente de taxa de frame. O problema de um Update é que você não garante, o Update acontece mais vezes do que o FixedUpdate, mas você tem um problema de que ele está muito relacionado à taxa de frame. Então, ele não é fixo. Se você tiver um processador um pouco mais lento, ou se estiver executando outras tarefas junto com o processador, a taxa de frames vai cair, ou então, até mesmo, dependendo das tarefas que vão estar executando dentro de um Update, Então, ele pode se tornar, o frame pode demorar mais ou pode ser mais rápido, então, se você quer que alguma coisa seja executada em um intervalo fixo de tempo, você usa o FixedUpdate. Mas, ainda assim, não é garantia de 100% de que ele vai ser executado dentro daquele intervalo de tempo. O FixedDeltaTime, ele tem que ser um tempo menor do que a taxa de frame, né, para garantir. Então, se a taxa de frame fica muito baixa, você também não tem como garantir que o FixedUpdate vai ser executado no tempo correto. Temos também alguns métodos que a gente vai utilizar, que são os de colisão, quando a gente implementar um component do tipo Collider, a gente vai ver mais adiante. E aí, a gente tem o OnCollisionExit 2D e o OnCollisionEnter 2D, que eles são... A gente tem o OnCollisionEnter e o OnCollisionExit 2D, que ele é, como vocês podem adivinhar, ele é usado no 3D. Como a gente está implementando com funcionalidades do 2D, a gente vai... O 2D, o OnCollisionEnter Exit, ele não funciona com os componentes, os GameObjects, os componentes que a gente está utilizando no 2D. Então, é importante prestar atenção se alguma coisa não estiver funcionando. Então, no caso da colisão, você preste atenção se está usando o 2D ou o 3D. E aí, também é importante ver o component, que tem que ser um Collider 2D ou um RigidBody 2D. Que ele vai colidir com outro component do tipo Collider 2D ou RigidBody 2D. Então, como o próprio nome diz, que é intuitivo, o OnCollisionExit é quando dois objetos deixam de colidir e o OnCollisionEnter é quando os dois objetos do 2D, eles colidem. Quando, por exemplo, se você tem um Collider aqui, é uma caixa, um box, um quadrado, é quando os dois quadrados estão em interseção, eles entraram em colisão. E quando esses quadrados saem, eles saíram de colisão. E aí, o OnDestroy, que esse método é chamado quando o jogo termina. Ou quando um objeto é destruído. A gente pode destruir ele explicitamente, né? Ou ele pode ser chamado quando você deixa uma cena ou quando o jogo é terminado. Temos também o OnTriggerEnter 2D, que ele também tem um OnTriggerEnter para o que não é 3D. E ele é parecido com o OnCollisionEnter 2D. Só que a diferença é que o Collider 2D ou o RigidBody, eles precisam estar com o EastTrigger ativado. Então, você pode fazer isso tanto dentro de código, com o EastTrigger igual a True, ou você pode fazer também usando o Inspector do Unity, a interface do Unity, que lá vai ter uma checkbox dentro do component do Collider, para você marcar como ele sendo um Trigger. Nós temos também invocações de métodos e corrotinas. As invocações de métodos que a gente tem no BonoBehaviour, elas funcionam como, em programação funcional, a gente chama de função de alta ordem. Que é uma função que ela recebe como argumento uma outra função. Então, ela vai receber essa função e executar essa função dentro dos métodos que a gente tem aqui no MonoBehaviour. E as corrotinas, elas são métodos que são executados em paralelo. Então, a gente pode também executar alguns métodos sem que outros tenham que terminar. Então, a gente pode invocar um método dentro de um método e aí continuar executando as outras coisas dentro desse método, sem esperar que aquele método seja parado. Então, geralmente, quando a gente chama um método dentro de outro método, ele vai entrar na chamada desse método e só vai continuar a execução quando esse método terminar. Mas quando a gente usa corrotina, não. As duas coisas são executadas em paralelo, ao mesmo tempo. A gente tem as invocações de métodos, que a gente tem o invoke, que ele vai chamar um método, ele não vai executar em paralelo, aquele invoke, ele vai receber o nome de um método, que é um daqueles métodos, por exemplo, a gente tinha lá o takeDamage, a gente pode colocar o takeDamage e aí a gente tem o segundo argumento, que é o time, que é o tempo em segundos. Então, ele só vai executar, começar a executar o método que a gente colocou com o método name, depois de passados tantos segundos. E aí, esse time é um float, então você pode executar uma... Você pode passar como argumento uma fração de segundos, ao invés de um segundo, dois segundos, a gente pode colocar 0.5 segundos, em meio segundo. E a gente tem o invokeRepeating, que tem um argumento a mais, que é, você vai executar a primeira vez, depois de time, segundos, e depois vai repetir com esse repeatHate, que também vai ser em segundos, que também é um float, então você pode colocar em uma fração de segundos. E o isInvoke, que é para a gente verificar se um método, determinado método, ele está sendo, ele está em execução ainda ou não, se ele foi parado. E a gente tem os métodos de inicializar corrotinas. A gente tem o startCoroutine, que ele vai... É importante que as corrotinas, elas precisam ser do tipo eEnumerator, elas vão ter que retornar um eEnumerator. É diferente do... A gente não poderia, por exemplo, fazer com aquele método que a gente criou, que é o takeDamage, que ele retorna void, que ele é void, tipo void. E teria que transformar de void para eEnumerator, e aí ele iria passar a funcionar. E aí, tem algumas poucas alterações, não vou entrar em detalhes de implementação, mas, mais adiante, quando a gente precisar usar corrotinas, a gente vai ver deitinho como é. E o stopCoroutine, que a gente vai passar também o nome da rotina, do método que vai ser do tipo eEnumerator, e ele vai interromper a execução. E stopAllCoroutines, como o próprio nome diz, ele vai parar todas as corrotinas. E aqui a gente tem um exemplo, caso vocês tenham curiosidade, dentro da documentação, de como criar uma corrotina. E aí a gente vai ver aqui deitinho nesse exemplo. Nesse exemplo a gente pode ver o que a gente precisa fazer. A gente coloca um eEnumerator, e a gente vai fazer esse... vai precisar fazer uma chamada a um yield. Ok, vamos ver agora a API e a documentação. A gente pode ler mais sobre o MonoBehaviour aqui. Sobre os GameObjects, a classe GameObject, e aqui uma referência geral do documentação. Então, a gente tem várias classes que a gente pode consultar aqui. Vamos ver agora, vamos ver aqui só o MonoBehaviour. E aí, perceba que o próprio MonoBehaviour, ele já herda de uma outra classe, que é aqui, a gente tem Behavior. Então, sempre que vocês forem olhar a documentação, vocês podem ver de qual classe uma determinada classe que a gente está olhando, ela deriva. A gente falou sobre Collider, só para ver aqui um Collider 2D, por exemplo. A gente pode clicar aqui em Collider 2D, ele herda de Behavior. A gente pode ver aqui. E aqui a gente tem as propriedades que o Collider 2D tem. E aí, por exemplo, a gente falou do Stringer, a gente tem aqui esse Stringer, que a gente pode pegar um Component Collider, como a gente mostrou com o GetComponent, e usar o Stringer para acertar ele como trigger ou não, para a gente poder usar no método OnTriggerEnter. E aí, a gente tem aqui os métodos públicos, mensagem, a gente não vai entrar em detalhes nisso, as propriedades, e aqui a gente tem os membros herdados, que eles são os membros, as propriedades e os métodos da classe base, que no caso é do Behavior, que a gente pode ver aqui também. A gente falou sobre o Destroi, a gente pode chamar o método Destroi explicitamente para destruir um determinado objeto. A gente vai ver isso mais adiante. E caso vocês queiram aprender mais sobre C Sharp, a gente tem esses links aqui, que eles vão estar na descrição, vão estar deixados na descrição. Tem documentação, tem alguns tutoriais oficiais da Microsoft, alguns desses tutoriais dão até mesmo um certificado, se vocês quiserem se aprofundar mais em C Sharp. E por hoje é isso, estamos terminando o vídeo, aula 3. E por hoje é isso.